Pessoal, toda a banca achou a ideia de vocês super criativa para os desafios que foram apresentados. Vocês foram os primeiros 10 que a gente deu esse semestre. Agora, a outra coisa é para ajudar o projeto de vocês a virar empresa. É isso que vocês querem. Então, e eu tenho um amigo investidor que pode ajudar muito nisso. Se ele não forma isso na minha empresa, é um absurdo. Esse negócio precisa dar certo, Caio. Para ela ver que eu também sou capaz. Para minha mãe, para a Gabi, eu tinha que fazer pedagogia. Não tenho nem tempo de pensar, pô. Você já falou com ela? Já? Não! Cara, mas isso nem não adianta também, mano. Ela não me ouve. É o Guilherme, eu faço ele apresentar. E aí você confirma que ele não quer continuar com a pedagogia. Como? O que o psiquiatra falou? Só ligou para confirmar a consulta de agora à tarde. E é bom não me tirar a festa, né? Eu acho que a Laura ia ser um pequeno, maconha, com cada beijo. Ou você vai querer que dê merda na frente daquele cara? Não, óbvio que não. Preciso pagar meu aluguel. Preciso que meus pais parem de mexer o saco para arrumar emprego. Você acha que eu sou idiota? Calma, Du. Vamos ficar aqui. Calma. Você vai ficar tranquila aqui sem saber o que ele está fazendo lá? Vai! Tchau, tchau, tchau.